Naquela tarde, você sambando Com cadência de menina Que coisa linda, fez tic-tac O meu coração Chegou a hora de amar Não tem mais volta, não Nos seus beijos, com ardência Você me conquistou Morena, teu corpo é doce Como uma flor Vou até onde você for Teu corpo é doce Como uma flor Vou até onde você for Agora o tempo é breve O desejo é grande E o corpo é frágil O tempo é breve O desejo é grande E o corpo é frágil É melhor você Não me fazer sofrer Pois em outros braços vou te esquecer É melhor você Não me fazer sofrer Pois em outros braços vou te esquecer É melhor você Não me fazer sofrer Vou até onde você for Teu corpo é doce Como uma flor Eu vou até onde você for 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 Eu vou até onde você for